Salve, salve, galera BR! Sejam todos bem-vindos ao canal e a mais essa videoaula. No vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar para vocês aqui como está convertendo o inversor de onda quadrada ou onda modificada e você obter na saída aqui uma onda senoidal pura. Opa, deu uma cortada. Mas é isso aí então, galera. Como você obter... Ficou mais uma onda quadrada, né? É isso aí. Na realidade, não é bem como você converter ou transformar o teu inversor. Existem alguns conversores, alguns kits de conversão, de transformação de inversores de onda quadrada ou modificada em onda senoidal pura. Eles custam caros. Isso varia dependendo da potência que você queira instalar, né? Geralmente deve ser a mesma potência que o teu inversor. Não tem lógica você colocar uma potência diferente, ou menor ou maior. Só se você queira mesmo. O título do vídeo vai ficar um pouco diferente do que é realmente o vídeo. Mas eu acho que é interessante para vocês entenderem aqui e pegarem a lógica do vídeo, galera. Aqui nós temos o inversor. Esse inversor é de onda modificada, da Kenamp, de 2.000 watts. E aqui eu tenho um kit posterior, que é uma forma de a gente estar convertendo essa onda modificada ou quadrada em onda senoidal pura aqui no final das pontas. No final das contas, ou no final da ponta. Eu ouvi um tempo atrás, já faz bastante tempo na verdade, no canal Elétrica ICIA que ele faz alguns testes. Mas anteriormente eu já tinha visto em canais russos também, em canais europeus, até americanos, sobre essa técnica. E também eu tinha visto alguma coisa aqui no Brasil mesmo. Em outros canais, até mesmo em blogs assim, antigos, bem antigos mesmo, galera. Assim que eles já faziam testes sobre isso. Sobre alteração da onda no final da própria rede elétrica da companhia. Para você estar limpando essa tensão aí. Filtrando ela, uma segurança a mais aí. No caso, se tiver surto, pico, sobre tensão da rede elétrica. Eu resolvi fazer baseado realmente lá no que o canal elétrica ICIA fez. Ele utilizou, ele fez os testes. Eu acho que eu não vou fazer os testes. Que é pegando a onda modificada, a onda quadrada. E no final ele obtém a onda senoidal. Ele mostrou no osciloscópio dele. Então já está testado essa parte da onda mesmo no osciloscópio. Ele utilizou no vídeo dele um resistor de 22 ohms de resistência. Esse resistor era um resistor de fio que ele utilizou. Mas pode ser de porcelana, de carvão também. E ele utilizou capacitores. Ele mesmo disse que o menor capacitor é capacitor de 10 micro. O mínimo ali que você pode estar utilizando. Eu vou estar explicando aqui porque dos resistores e dos capacitores. Este capacitor aqui no final ele vai trabalhar como compensador de tensão. E como filtro. O filtro vai ajudar a filtrar a onda. A gente vai obter sem ele. A gente não consegue obter a onda senoidal pura. Ele vai trabalhar como compensador. Como assim compensador? Nós vamos utilizar resistores de 22 ohms. Aqui ele está como um resistor de 10 ohms. Porque eu peguei num site só de exemplo. Aqui de 8 ohms. Mas não ligue para o que está nos capacitores. O que importa é que 22 ohms de resistência por 100 watts. Os capacitores vão trabalhar compensando a tensão. A perca de tensão dos resistores. Os resistores vão trabalhar filtrando a onda. Vão trabalhar com uma espécie de filtro querendo ou não. Só que aqui a gente vai ter perca de corrente e de tensão aqui nos resistores. Esses resistores por sua vez vai converter energia elétrica em energia térmica. E nós vamos ter um superaquecimento dele. Em repouso ele não vai ter um superaquecimento. Ele vai trabalhar bem gelado. Mas em trabalho aqui eles vão realmente aquecer. Esses resistores aqui. Vocês podem ver que eles tem cápsulas de metal aqui. Para eles serem parafusados em painéis. Onde tem ventilação forçada. Painel de alumínio de preferência. Onde vai ter uma ventilação aqui para dissipação de calor. Esses resistores são utilizados na indústria. Então são resistores que a gente pode agregar no nosso projeto aqui facilmente. O resistor de 22 ohms de resistência por 100 watts. Eu consegui ele por R$35,00 cada. Cada unidade desse aqui. Aqui tem 5 unidades. 5 unidades. 5 unidades. R$35,00 cada. Se você pegar ele em quantidade. O valor dele cai até para R$30,00, R$32,00 no mercado livre. No Aliexpress você consegue por R$15,00, R$10,00. Só que cara. Eu não sei como é que está funcionando essa taxação aí. Estou até com medo de comprar as coisas. Pelo importar aí de fora do país. Então o resistor ele vai trabalhar como. Querendo ou não como filtro. Você pode ver que esses capacitores. Eles são ligados em paralelo. Não são ligados em série. Em paralelo a gente conta. No caso a potência dele. Eu tenho 5 aqui. 5 vezes 100 eu vou ter 500 watts. Já quando eu faço a ligação dele em série. Em série assim. Dessa forma. Eu vou ter uma associação de resistências. Daí de 22 ohms vai para 44 ohms. E assim por diante. Então aqui a gente soma os watts. Quando a ligação em paralelo. E quando a ligação em série a gente conta. Somos ohms. Ou a resistência. Então para a gente entender. Que nesse pack aqui. Eu vou ter 500 watts. Porque são 5 unidades. Já esses capacitores. Eles são compensadores de queda de tensão. Muito utilizado em motores. Em geral. Para compensar. Às vezes uma. Baixa tensão da rede elétrica. Quando a geladeira ou o motor vai dar arranque. Ele já tem carga armazenada. Que ele ajuda no arranque inicial. De motores por exemplo. Estes aqui são capacitores MKP. Eu só coloquei aqui de exemplo. Os capacitores aqui. Cada capacitor que você vai utilizar. Olha. Um exemplo aqui. Eu tenho 5 resistores. Então vão ser 5 capacitores. Aqui tem 4 capacitores galera. Não ligue. Aqui não coube mais. Para eu fazer aqui não coube mais. E aí fica feio no projeto. Para cada resistor. Eu vou colocar um capacitor de 50. UF mais ou menos. Mais ou menos 5. Não são esses aqui. Se você quiser utilizar de poliéster. De 48. UF. Microfara. E o de 50. Existe aqueles amarelos grandes. Utilizados na indústria. Mas aí eles saem muito caro galera. Quase 500 reais um capacitor. Você pode utilizar o capacitor. Desse de máquina de lavar. Que encontra fácil em qualquer loja de eletrônica. Ou qualquer loja que conserta motores elétricos. Aqui na minha cidade eu consigo por 10 reais galera. 10, 20 reais. O capacitor de 50 micro. Aqueles tubulares de máquina de lavar. Então aquele fica muito bom. Para cada resistor vai um capacitor. E você faz a ligação deles em paralelo. Porque cada capacitor vai compensar a defasagem de um resistor. Vocês estão entendendo galera. Então para cada resistor vai um capacitor ligado em paralelo. Não é ligado em série. Se eu falar em série eu corrijo na edição. Ou eu corrijo agora. Desta forma eu compensarei toda a queda de tensão. Aqui nos resistores de 22 ohms. Este esquema aqui foi o que mais se aproximou. Da onda senoidal pura. Você pode tirar as suas dúvidas aí no canal elétrica e cia. Aqui eu só estou dando mais informações. Para que cada componente serve. E o que ele faz nesse circuito. Aqui nós temos um inversor. Esse inversor é de 2000 watts. Eu acho que ele é de 4000 watts de pico. Dizem né. Aqui nós temos uma saída ligada nele de 500 watts. Nós temos uma saída de 500 watts. Esse 500 watts é para você ligar por exemplo. Coisas básicas. Como televisores. Rádios. Fogões elétricos. Ferros de solda. Notebooks. Coisas simples. Corriqueiras de dia. Lâmpadas por exemplo. Motores pequenos. Como motores de batedeira. Até 500 watts. Liquidificadores até 500 watts. Resistências. Por exemplo. Até 500 watts também. Então você não pode ligar muitas coisas. Porque aqui nós temos uma saída de 500 watts. Já se eu quiser realmente obter os 2000 watts. Eu terei que colocar mais resistores aqui. Em paralelo. Por exemplo. Aqui. É 2000 watts. Eu terei que colocar 20 resistores. Desses aqui. Ou 20 capacitores. Se você for fazer as contas. Ainda assim. Realmente. Ele sai bem mais em conta. Do que você comprar um. Um inversor de 2000 watts. De onda pura. Um resistor de 2000 watts. De onda pura. Ele está aproximadamente. Quase 3 mil reais. 2 mil e 500. De marcas bem inferiores. Se paga realmente 2 mil reais. É um real por watt. Então é nessa faixa. Talvez você montando. Este pack. Conseguindo achar esses componentes. Ou até mesmo de sucata. Ou até mesmo. Assim. Bem barato. Se você consegue montar. Eu acho que por menos de mil reais. Se consegue montar os 2 mil watts. Tranquilo galera. É lógico. Com o inversor deste daqui. Você paga mais ou menos. Em torno de uns 200. Até 300 reais. Então ainda assim. Se você pagar mil reais. No kit aqui. Para estar obtendo. Uma senoidal no final. Ainda está. Na vantagem. Ainda está no lucro. Só que tem um porém. Tudo tem um porém. Tudo tem prós e contras. Estes resistores. Eles também vão consumir. Um. Inversor desse. Ele consome mais ou menos. Meio watt. Aqui nós vamos ter. Um consumo de. Um watt. Ou até mais. Nesses resistores. Acredito que não tanto galera. Em repouso. Eles não vão consumir. Então. Por exemplo. A minha região aqui. Que é o Paraná. É uma região que tem. Um dia de sol. E. Seis dias. Nublados. É para você ter uma noção galera. Aqui tem menos sol. Do que na Europa. Realmente. No Paraná. Tem menos sol. Do que na Europa. Foi constatado cientificamente. Que no Paraná. Tem menos horas de sol. Por exemplo. Do que na Alemanha. Ou. Na Inglaterra. Isso é fato galera. Para vocês terem uma noção. Aqui no Paraná. Então. Aqui. Por exemplo. Para mim. Montar. Este kit galera. Talvez não ficasse viável. Porque ele tem um consumo extra. Das minhas baterias. Se você tem poucas baterias. É pior ainda. Mas para você que. Por exemplo. Mora na região nordeste. Você pode instalar. Numa boa. Porque você vai ter sol. Das seis horas amanhã. Digamos assim. Acho que depende. Ou. A época do ano. Eu acho que lá. É mais. No. Perto do. Do Equador. Então. Você não vai sentir. Tanto essa diferença. Assim. Como no sul. Que o sol. Se inclina tanto. Então. Lá é meio que verão. Constantemente. Então. Das seis. Até. Até as sete. Oito da noite. Eu acho que você tem sol. Integral. Né. Praticamente. 365. 366. Dias. Por ano. Então. Para vocês. É viável. Né. Centro-oeste. Algumas partes ali. Mas no sul. Eu acho que não é tão viável. Né. Porque. A gente tem. A questão da inclinação do sol. Que tem menos horas. De sol. Por dia. Nós temos a questão. De que é muito nublado. Aqui. Realmente. Cara. É. Maior parte do ano nublado. Então. Nós temos. Este problema. E. Para vocês. Aí. Fica mais viável. Mas. Você vai gastar. Mais ou menos. Aí. Se você for comprando. Aos poucos. For montando. Aos poucos. Olha. Para você não sentir o baque. A pancada. Numa vez. Só. No bolso. Você pode comprar. Um resistor. Outro resistor. Outro resistor. Assim. Um por mês. Um capacitor. Um resistor por mês. E você pode estar montando o kit. É isso que eu vou fazer. Para trazer o teste. Realmente. Para vocês. Ver se compensa. O meu é de 4 mil watts. Mas acho que eu vou instalar um kit. De. 2 mil watts. A princípio. Primeiro. E esses resistores. A gente vai ter que colocar. Ele num painel. De alumínio. Com ventilação forçada. Com cooler de ventilação. A gente vai ter. Mais um consumo. Dos cooler de ventilação. Mas é uma opção. Para. Estar. Obtendo. A onda senoidal. Pura. No final das pontas. No canal elétrico. E se. Ele. Usou um resistor. De. Um resistor. De. 22 ohms. De fio. Eu não aconselho. De fio. Galera. Porque ele esquenta muito. É igual a uma resistência. De chuveiro. É igual a uma resistência. De. De ferro. Então. Realmente. Ele vai aquecer. Mesmo. Ele estando em repouso. E aqui não. Esses resistores. São realmente. São de uso industrial. Aqui nós temos. O inversor. Entre a. Tensão contínua. De ser. Nesse caso. É. 12 volts. Esses capacitores. Aqui eles são todos. Por. 250. V. Ou 400 volts. Se for por 400 volts. Vai pagar mais caro. 250 mais barato. Isso depende. Do teu. Do teu inversor. Por exemplo. Esse aqui. É de 220. 220 volts. Saída. Então. Aqui. Eu teria que usar. Um por 400 volts. Mais ou menos isso. Galera. Ou 275 volts. Ou 350 volts. Mas aí. Se você. Por exemplo. É. Tem a rede 220. Mas só que. Você acha muito caro. Os capacitores de 400 volts. Então. Se usa por 250 volts. Que geralmente. Nas máquinas. Os capacitores tubulares. Eles são de 250 volts. Ou de 255 mesmo. Para a rede. De 1. Volt. Então. Não tem esse problema. E aqui. Nós temos a saída alternada. De um lado aqui. Como ele gera 50 volts. Aqui. Ou. 50 volts. E 50 volts. Ou de onda quadrada. E onda modificada. Esse K-NAMP aqui. Então. Aqui. Ele vai. Desse lado aqui. Vai no lado dos capacitores. E vai direto. Ok. E já esse daqui. De uma das saídas. Vai nos capacitores. Nos resistores em paralelo. E daí. Vai para. Os capacitores. Olha. Vai para os capacitores. E da junção dos capacitores. Vai. Para o outro lado aqui. Neutro e fase. Se você quiser fazer o aterramento depois. Ok. Mas vai ter um pouco mais de consumo. Deixa eu ver. Se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Que é bem importante. Para vocês. Vai ficar a foto aí. Do resistor de. 22 ohms. Por. 100 watts. Né. Que é esse daqui. Eles são laranjadinhos. O capacitor tubular também. E me desculpe. O nome do vídeo aí. Que realmente. Não é. Convertendo em si. O inversor. Porque o kit de conversão. De inversor. Galera. Ele é muito caro. E a gente tem que. Entender. Muito bem. De eletrônica aí. Então. Se você não entende. É bom. Você nem querer mexer. Porque você vai estragar o teu inversor. Porque a gente tem que achar. Onde que. Sai o sinal. De onda quadrada. Para a gente poder. Estar modificando ali. Tirando o sinal. De onda quadrada. E colocando o sinal. De onda pura. Então. Tem tudo isso galera. Antes da ponte H. E tem um outro projeto bacana. De um outro canal também. Que é para você estar modificando. A onda quadrada. A onda modificada. Do oscilador. De. Por exemplo. Inversores. Caseiros. Que não funciona. Para esse daqui. Porque esse aqui já está montado. É o conversor mesmo. Daí. Que vai funcionar. Para esse aqui. Que é bom a gente fazer assim. Do que estar mexendo no circuito. Não as vezes pode estragar o teu inversor. É um outro projeto. Agora esqueci o nome do canal. Que você faz também. O ajuste com. Com resistores variáveis. Né. Trimpots. E capacitores. Para você estar obtendo. Posteriormente. A onda senoidal pura. E você precisa do osciloscópio. Para estar ajustando. Mas você vai. Obter o sinal. Do oscilador. Você vai fazer. Essa onda quadrada. Modificada. Virar onda senoidal. Daí que você envia. Para a ponte H. Ali. Onde estão os mosfets. Né. Envia o sinal. Para os gates. De cada mosfet. E você obtém a onda. Senoidal pura. É outra estratégia. Mas isso para. Inversores. Caseiros. Eu tenho inversor caseiro. Eu vou fazer. Este vídeo. Posteriormente. Para vocês. Eu preciso enrolar. Um outro transformador. Que eu vou usar. Dois transformadores. Em. Série. Tá. Para eu obter. Mais potência. Na saída. Tá galera. Então. Espero que vocês gostem. Este vídeo. Se inscrevam no canal. Ative a notificação. Para estar. Ajudando o canal a crescer. E não esqueça. De deixar aquele fantástico. Like. Até mais galera. Tchau. 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 Tchau.